E aí galera do canal clandestino channel, clandestino e sideline na área Acabei de sair do escritório do boss Fui lá pedir ele pra ver se a gente poderia usar o nosso famoso V8 Já tem uma semana já que ele tá parado Olha um dafezinho aí Esse aqui eles usam pra quê? Vamos aproveitar que ele tá parado aqui, vamos mostrar logo também Eles usam pra fazer esse trabalho de conserto da estrada, do asfalto Dá pra ver aí, ele tem... Eu já nem lembro o nome desse negócio mais em português aí Que aqui lá... não catrame, catrame eles falam lá na Itália Tem outro nome, desculpa aí, mas eu não lembro Eles usam pra fazer o asfalto, né? Essa é a máquina pra reestruturar lá o asfalto Se fede pra caramba, além de ser quente pra carai, né? Bom, quando eu tava falando, tá aí o amigão V8 Ele... já tem uns dias lá que ele tá parado aí Aí eu fui lá... Eu peguei o colega já que tava saindo Aí eu perguntei se eu poderia usar ele E já vou aproveitar logo e vou... Vou tirar algumas dúvidas Eu gosto demais Vou aproveitar pra tirar algumas dúvidas Esse barulhinho é do ar Bom, quando eu tava falando da caixa de câmbio Vamos fazer o... não fala nem tutorial não Você acha que a galera tá careca de saber, né? Desse câmbio dele aqui, né? Como eu disse antes, ele é... ele é a caixa de câmbio... não, depois... Vamos esperar esse barulho parar aí Quando eu chegar lá no... eu descarrego lá A gente... eu filme direito Porque enquanto estiver carregando o ar dele Não vai parar de apitar Tá bom, hein? Até daqui a pouco, galera! Bom, vamos lá pegar a nossa carreta pra nós começar o dia Vamos lá para o dia Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está ali na rua ali. Está ao carro. É essa daqui, hein? Bom, vamos lá! Ela tá engaçada? O gavete aqui ficou aberto. Vamos fazer o balão aqui mesmo. Vamos lá, vamos lá. 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 Mas não entrou não? Então galera Tirar a música aqui Porque senão não dá problema Como eu estava falando antes Do câmbio A caixa de câmbio é a mesma O que muda aqui é só O painel A direção passa para o lado de cá Mas o motor, o resto, tudo tem que ir debaixo É a mesma coisa Então não muda nada Se vocês forem ver ali Deixa eu mostrar aqui Essa parte aqui É porque aquele está coberto Eles colaram uma plástica aqui Mas ele tem uma saída igual de cá No câmbio É a mesma coisa aqui Do lado de lá Bom, esse aqui é o Para quem segue o canal e já conhece ele É o O 164L V8 580 Câmbio manual Direção inglesa Direção do lado de cá Ou direção do lado direito Como fica melhor para vocês Ele é, galera Ele é 3x3 Quer dizer São 3 marchas reduzidas E 3 normais Um termo técnico que a gente usa Lá na Itália Lá é Câmbio sincronizado Ou não sincronizado O que quer dizer O sincronizado Que é no caso do ZF Fuller O EATON Fuller Quando você dá um tapa para lá Um tapa para cá Você troca A Das Reduzidas para as normais Esse aqui não Esse aqui ele precisa do splitter Que são esses botões aqui Um comum no Brasil que eu vejo Tem um botão aqui na frente Esse aqui ele tem um anel Esse aqui troca das reduzidas Marcha reduzida As marchas normais Ou Um termo Acho que eu vi que é comum no Brasil Caixa baixa Caixa alta Caixa baixa Caixa alta São 3x3 Primeira Primeira Segunda Terceira Reduzida Splitter Para cima Ele vai trocar a caixa dele Vai passar das reduzidas Para as normais Ponto morto Quarta Quinta E sexta São 6 marchas Primeira Segunda Terceira Reduzida Quarta Quarta Quinta Sexta Normal Com esse splinter aqui Ele vira 12 Ele vai ter 6 a mais Ele vai ter 6 a mais Bom Todo mundo já Acho que já Conhece já A salada Esse aqui Ele dá aquelas Como eu falo Os termos que eu uso É aqueles que eu aprendi Então Muitas vezes Pode ser diferente Com os termos que Galera usa no Brasil Mas Meia marcha Meia marcha colocada E meia marcha tirada Ou semi reduzida Que a gente usa O Que mais Bom Geralmente Esse aqui Por ter Muitos cavalos E ter um motor Muito forte 580 Geralmente Ele estando carregado Eu saio de segunda Segunda Com a semi reduzida Com esse para baixo Né Embreagem lá Ó Esse aqui É a galera Da TNT Esse aqui É É Olá Olá Como você está? Bom Você? Sim Muito bem O que você tem para mim? Sim Traile é 3837 3837 Sim E Sele número 5573 Sim 835 835 Sim Eu moro agora Ok Obrigado Tchau 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 Geralmente Sempre me liga Tem essa aqui também Novidade Telefone novinho Que eu comprei Esse dia atrás Nenhuma semana De uso direito Olha o regaço Olha o regaço que eu fiz nele Caiu do Comprei nada É mentira Que esse aqui foi um amigo Meu lá da Itália Que me deu de presente E Deixei cair do bolso aqui Subindo na cabina E fodeu tudo Bom Vamos lá Teoria Essa aí Vamos lá na prática Vamos ligar ele Para a gente sair daqui Já ligaram mesmo Então a gente pode A gente pode dar continuidade Aqui na nossa Nosso dia Como eu falei antes Ele está carregado Mas não tem peso demais Então eu posso usar Vou jogar O splitter está para cima Então ele está normal Marcha normal Vou jogar ele para baixo E a embreagem Aqui ele está sempre No ponto morto Embreagem lá Splitter para baixo Caixa baixa Ou Marcha reduzida Vou jogar ele na segunda Esse aqui também Para baixo Eu posso sair com ele Para cima Mas se eu jogar ele para baixo Ele me dá uma forcinha a mais Ele acende até ali No painel Tirei Sumiu Coloquei Apareceu Então vamos deixar ele Que ele dá aquela Forcinha a mais Feio de mão Retirei Ele sai Beleza Ponto morto Vou puxar o negócio Do portão ali Para fechar Para a gente ir embora Eu saí de segunda Com a semi-reduzida Poderia até ter saído Na terceira Com a semi-reduzida Ele saia do mesmo jeito Porque a carga Não é pesada Digamos que Eu esteja em uma subida Fudida mesmo Com a inclinação Bem Com a porcentagem Bem alta Vou ter que sair na subida Vamos lá Vou colocar na primeira Aqui Primeira Reduzida sempre A gente sai sempre Nas marchas reduzidas E o splitter para baixo Vai dar Sempre uma forcinha a mais Às vezes Você pode tentar Sair com ele Com ela Sem Essa meia marcha Aqui Você sente o motor Você vê que ele está indo Beleza Mas você vê que o motor Está precisando Daquela forcinha a mais Joga ele para baixo Embrenhagem Ele vai subir Beleza Eita Deixar apagar É só uma coisa Foda Sair do Sair de um caminhão automático Para o manual Que acontece direto Principalmente quando Estou começando o dia É esquecer que tem O câmbio manual Às vezes Chega na rotatória Esquece E ele começa Começa a pular Pedindo marcha Igual aqui Às vezes Quando estou trocando Os trailers Eu pego Pulo fora dele Esqueço Da marcha Ele pega Pula e apaga Costume O cara costuma O câmbio automático Fica desse jeito Vamos lá Soltar o portão Para a gente sair Bom Vamos lá Parte teórica Não Desculpa Parte prática Teoria a gente já fez Esse barulho me mata De raiva Um barulhinho Que eu odeio ele Estou aqui no portão ainda Então como eu falei O anel Trocadas normais As reduzidas Ou caixa baixa Caixa alta Eu estou parado Vou sair com ele aqui agora Para baixo Colocar o splinter para baixo Vamos colocar na terceira E está para o lado de cá Para baixo Ele sai do mesmo jeito Porque como eu falei Não está pesado demais E ele tem muito motor Então posso sair até de terceira Nele E ele sai Beleza Esperar o portãozinho Fechar ali E a gente ir embora Colocar o cinto de segurança Vamos lá Vou puxar ele para a segunda Esperar os carros Acabarem de passar E a sema Ele está para baixo Aqui Para otimizar mesmo O giro do motor E a rotação do motor O que a gente faz As marchas grandes As marchas pesadas Digamos que Quanto mais baixa Mais força dá Quanto mais alta Mais velocidade dá Digamos que A gente usando Intercalando Entre as normais Que é esse grande aqui E esse daqui Esse daqui Desculpe A gente otimiza mais O giro do motor Não vai fora a rotação E nem a rotação baixa demais Vamos lá Segunda Não, não deu ainda não E ele está para baixo Então ele está Segunda reduzida Com meia marcha inserida Como eu falei Para otimizar Eu nem mexi no câmbio Aí trocou já Vou descer ele de novo Tirei Agora vou tirar Da caixa Baixa Das reduzidas As normais Breage Splitter para cima E vou jogar ele lá Ah, estava a primeira Entrou Vamos jogar a meia marcha Porque ele está com a rotação baixa Aumentou o giro do motor Vamos tirar Vamos colocar de novo E vamos puxar uma Mais alta Terceira Ou melhor Desculpa Essa já estamos de quinta Vamos tirar Tireagem Vamos ver que está de beleza Vamos colocar de novo Vamos puxar mais uma marcha É esse aí O joguinho do Do splitter Das meia Meia marcha Eu chamo de meia marcha Porque ele não é uma marcha inteira Ele é só meia Ele dá alguns pontos a mais Que é a mesma coisa Do outro Do ZF Fuller A função desse splitter aqui É a mesma Chegando na rotatória aqui Quando eu for reduzir Eu vou tirar ele Não vou deixar ela sempre reduzida Vou tirar Vou descer uma Agora eu vou colocar Ele de novo Vou puxar mais uma lá para baixo Eu vou precisar de força Aqui na rotatória Entrou Entrou beleza Ele está inserido Vamos tirar Vamos colocar Vamos descer Subiu uma marcha Vai O que foi? O que foi? O que foi? Acho que eu encostei nele Sem querer aqui Outra rotatória Sem mexer nele Porque eu já estou com a rotação Bem baixa já Só tirar Só tirar Vamos colocar Subiu uma marcha É isso aí É isso aí A cruzada de marcha Do Scania Mudar A angulação Da câmera aqui Chegando em outra rotatória Ele está para cima Vou descer ele Porque a rotação está baixa Ele vai aumentar a rotação do motor Vou puxar ele para a quarta Vou puxar ele para a quarta Vai dar para passar Vamos voltar ele para a caixa Baixa de novo Eu tive que parar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E é isso aí galera E o piado do V8 Colocar Puxar lá pra trás Aumentar uma marcha Essa é a cruzada de marcha Desse tipo de câmbio aqui Eu acho que esse daqui É um pouquinho mais complexo Mas digamos complicado A respeito do Do ZF Fuller O sincronizado Esse aqui não é sincronizado Como eu falei antes Ele tem duplo splitter O outro não Ele tem só um das meias marchas Das marchas Semi-reduzidas ou meia marcha Esse aqui tem dois Então ele fica um pouquinho mais complexo Da pessoa usar ele Porque o outro ele é bem mais simples Do mesmo meu modo de ver Porque se bateu pra lá Bateu pra cá Ele troca de caixa Então digamos que ele é mais simples Mais simples Mas é Como Todo mundo sabe Com um pouco de prática A pessoa Não tem segredo Com tudo Tudo bem com a prática Ninguém nasce sabendo Esse aqui Antes de eu começar A dirigir com ele Eu posso garantir pra vocês Que eu já Saia pulando Como um cavalo doido Com esse câmbio aqui Errava A troca dele Todinha aqui Não conseguia sair De jeito nenhum Até Depois que eu vim Da Itália pra cá Que eu já Tinha aprendido A dirigir com esse câmbio aqui Que eu fui pegar esse daqui Eu tive dificuldade De sair com ele Da empresa ali também Porque eu já nem lembrava mais Quando eu fui sair Ele saia pulando Porque tava errando as marchas Então Tudo é questão de De prática e costume A pessoa acostumou Nem faz casa É como se fosse pro carro mesmo Mas pra quem nunca pegou Os primeiros dias Ele fica meio que O cara tem que quebrar a cabeça Um pouquinho Se tiver uma pessoa Pra dar uma mão Os primeiros dias Melhor ainda Porque como aconteceu Comigo Eu não tive ninguém Pra ensinar isso aqui pra mim O cara soltou o caminhão Na minha mão Vai E eu posso garantir Que foi Bem difícil E é isso aí galera Espero que vocês tenham Gostado aí do vídeo Como eu falei lá Hoje eu peguei ele Pra dar uma descontraída Apesar que usar ele todo dia Ele tá meio Meio que baqueado E o futuro desse caminhão aqui Acho que não vai durar muito Não Porque ele vai ter que Ou Vendido lá pra África Lá pra Queslava Ou pro desmanche Desmanchar ele Porque Já O ano que vem Na zona metropolitana De Londres Esse caminhão aqui Já não pode andar mais Então ele O destino dele é É ir pro desmanche Ou se o patrão Conseguir achar alguém Que compra ele Nesses países Mais pobre A África A casa aeróbica Da Inglaterra Aqui eles vendem Mas é pra África Não tem outro lugar Pra comprar Esse caminhão Com a direção Do lado de cá Dá uma dó Porque tá a dó de ver Que o caminhão Tá bonito Tá meio durão Por causa De uns anos Ele já Mas Sempre uma Uma grande máquina Mas O destino dele É esse Como no caso Do Do tacógrafo Dele aqui Esse daqui Acho que o ano que vem Ou um ano Dois anos E parece que Não vai ser mais Autorizado Esse tipo de tacógrafo Aqui com Um disco Vai ter que ser Tudo com cartão Então Essas são Despesas Em cima De despesas Que o patrão Qualquer patrão Quer evitar Não quer gastar Isso aí Então O destino Dessa aqui É Desfazer dele Infelizmente Como o patrão Para proteger O planeta E encher O Botão Dos grandes Empresários De dinheiro Todo ano Eles trocam As leis Aí coloca Aquela série De numerinho De euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Agora a gente Já está No euro 6 Então Os outros caminhões Mais antigos Eles tem que sair De circulação Eles falam Que é por causa Da poluição É tudo uma questão De catalisador Ou o cara Gasta dinheiro Trocando O catalisador Do caminhão Para passar Nas revisões Anuais Ou se não O cara É obrigado A comprar Um caminhão Mais louco Para tirar Os velhos De circulação Essa é a realidade Na Europa Lado bom Que gira um pouco A economia Porque o cara Tem que estar Sempre renovando As máquinas Por outro lado É Principalmente Caminhão Que Geralmente A pessoa Sempre Pega aquele amor Ali pela máquina Igual isso aqui Esse aqui É o showdown Do Ele é o showdown Do patrão Aí fica difícil Difícil De desfazer dele O cara Tem que escolher Se ficar gastando dinheiro Para manter a máquina Ou vender Mas é isso aí galera Beijo no bumbum É nóis aí Clandestino Inside Line Até a próxima E fui Por do sol bonito Aí para vocês Tchau